Fala galera, Renato na área. Beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo. Hoje a gente vai treinar para os caçadores de lendas em um stand de tiro, mano. É isso, mano. Hoje a gente vai pegar várias armas. Armas de verdade mesmo, armas de fogo. Tudo certinho, tudo com documentação, num stand onde tem que ser realmente feito. Já estamos chegando aqui. Mano, trouxe uma tropinha aqui comigo. O Paulinho tá me trazendo nesse novo esporte, né, Paulinho? Que da hora. E pra mim treinar também, né, mano? Trouxe o meu pai também, o Boquinha. O Boquinha também frequenta o stand já. E o Renan também que gosta dessas coisas. Vou mostrar meus dotes. Eu sou atirador de elite. Então, mano, é porque a tia de arma real é outra, tá ligado? É muito mais foda. Mas, mano, é muito mais legal também. Então, chegamos aqui. Vamos ver o que vai sair hoje, moleque. Prontinho, mano. Tamo já aqui dentro. O rapaziada já tá se sentindo em casa, né? Já veio comendo. Pô, o negócio aqui é grande, mano. Tá a pega, velho. 3, 5, 7. Aqui é top, mano. O lugar aqui é massa. Você vai apaixonar, filho. Demorou, mano. Eu nunca tinha vindo aqui. O Paulinho que me trouxe é amigo dele. O Paulinho é afiliado aqui também. Um está aí de Londrina e outro de Malinhá. Nossa, aí sim. Mano, tô me sentindo nos Estados Unidos, pra falar bem a verdade. Onde você chega pode realmente atirar com uma arma, tipo, com um instrutor e tudo. É muito da hora. Então, vamos descer lá embaixo. Vamos ver como funciona. Eu nem sei que arma tem pra gente atirar, mano. Vamos que vamos. Vamos, vamos. Bora, bora descer, Paulinho? Pega aí, ó. Quero um deles. Abafador e um óculos. Pega um óculos. Pega aí, Otão. Bora, bora, bora descer, gente. Tô nervoso, mano. Faz muito tempo que eu não atiro. A última vez foi lá nos Estados Unidos, mano. Faz tempo. Igualzinho lá, Paulinho. Nossa, que nervoso, mano. Caraca, vou deixar minhas coisas aqui. Mano, já coloquei os EPI, equipamento de proteção. E aqui é o stand, mano. Eles fizeram uma pista, tá ligado? Pra você andar e atirar. Eu quero ver as armas, mano. Cadê as armas? O peixe vai pegar pra você ali. Quero ver, quero ver o que tem aí pra não atirar, mano. Quero ver. Tem bagulho bom? Tem. Tem fuzil. Tem revólver. Tem pistola, tem 12. Rapaz, eu adoro uma 12. Tem carabina, tem tudo aí. Qual gol, vamos atirar com a CETI? Ó, a CETI. Eita, pega, velho. Eita, pega. Essa aí, essa é a arma. Essa aqui vai ser o, viu assim, principal. Principal. CETI 40, essa. Caraca, mano. Moto 40. E aí, pai? É um fuzil. É um fuzil de assalto, uma carabina. Você quer esse aqui mais tiro? Nossa, essa aí é nervosa aí, olha. Essa é a Puma. É a Puma 38. Puma 38? Puma 38. Top, top. Eu falo que é uma Vinchester, mano. Tem uma precisão, velho. O que tem mais aí? Tem mais alguma coisinha ou não? Tem uma 12. Cadê a 12? Tá aí? A 12 tá aqui, ó. Tá aí? Pega a 12. A 12 é massa também. Aí, a 12. Ah, não. Essa aí é uma eu, mano. Só aqui, ó. Ah, moleque. Aqui é massa também de atirar, hein? A 12 é... Se tiver que ficar muito mal posicionado, você vai pra trás. É forte, mano. 12. Eu tenho mal os lembranços aqui na 12. E com dor no ombro. É a TS9. O que é uma S9? TS9. TS9. Estrola. 40 essa aí, né? Isso aqui é o calibre 9mm. 9mm? Vamos ver. Olha aí. O lançamento da Taurus, né? Uma armada. Bonita, hein? Bem legal. Top, hein? Calibre 9mm. Revolvão tem também? Tem. Tem. E tem... Tem a Imbel, né? A Imbel não pode faltar. A Imbel tá com o parceirinho lá. A Imbel tá com ele lá. A Imbel é a que a gente vai usar pra treinar na pista de PSC. Pode crer, mano. Eita, pega. Hoje a gente vai treinar, né, mano? Eu tô precisando, né? Esse aqui com o braço do Embro. Esse revólver é lindo, né? É isso. Esse eu tenho de Airsoft, pô. Olha que coisa mais linda. 3, 5, 7. Esse é? 8 tiros. Esse não pode faltar, né? Ah, esse não pode faltar. Esse é o nome do clube. É o nome do clube, né? 3, 5, 5, 5, 5. Deixa aqui nos comentários, mano. Qual a sua arma favorita até agora? Ah, que coisa mais linda lá, né? Que lindo. É isso, a gente não atirou, né, Paulinho? Não, 3, 5, 7. O dia que a gente veio, né? Não, 3, 5, 7. Esse é oito tiros. Oito tiros. 8, 5, esse é oito. Tem arma pra caramba, né, mano? Enfim, a gente vai selecionar algumas aqui pra treinar e vamos ver como que vai ser isso aqui, velho. Muito louco. Paulinho, ó, eu vou começar com uma pistola. Vocês me recomendam essa, então? Não, essa aqui é uma 45, é muito forte. Vamos atirar com a TS9. Primeiro. Primeiro. Mas eu queria dar um tiro... Galera, eu tenho essa aqui. Essa aqui é uma 1911, entendeu? Só que ela é 45, ela é Taurus. Nossa, que louco. Aqui tem a Imbel, né, em feixe? Tem Imbel. 1911 também, 380. Que é a que usa no tiro esportivo pra mais usar. Mano, essa é muito linda. Lembrando, galera, todas as armas aqui são de verdade, mano. É tudo real, tudo bagulho louco, tá ligado? Eles estão separando algumas armas ali pra gente. Já tem umas ali separadas. Eu vou colocar meu coletinho, né, mano? Ah, caçador de lenda, né, irmão? Vou dar o coletinho do caçador de lenda, né, irmão? Olha essa aqui, linda, Renato. Essa aqui é muito linda. Nossa. Essa aqui. 940, calibre .40. Também uma arma bem, bem da hora. Cromada, bonitinha. Lindo, é linda a arma. O broche já tem, ó. O broche já tem. Vai ganhar o broche hoje. Vai ter campeonato de tiro daí, ô, Renan. Sério? Mas não hoje. Não hoje. É, hoje eu não tô preparado, hein. Mas tá aí, Jau. Ó, mas daí... Mas daí o troféu, você já escreveu meu nome hoje. Aham, tá bom. Aí mesmo, podia ter um capacete só de pistola, ou só de... Ô, você vai começar a atirar com até S9. Ah, S9? É. Então eu vou começar. Ó, até S9, 5 metros. Cadê ela? Quero ver. Bom, olha, já coloquei a câmera aqui na cabeça. Vamos começar. Essa aqui é a 45, né, Paulinho? Não, essa é a 380, é a Embel. Nossa, é o golzinho, mano. Essa é a Embel, é. Essa é a Embel, 380. 45 e a Tau. Isso aí. Quero ver, hein, o alvo lá. Ah, vocês vão ver, mano. Dois, três... Você acha que eu vou bem, Renan? Tô confiando, velho. Vou confiar. Fechou. Aí é assim, ó, pista quente. Pista quente. Ok. Pode retirar. Fogo. Vamos lá, vamos. Vou no verdinho, hein, gente. No verde, vai. Fogo. Fogo. Aí, ó. Já era. Ah, foi bem, né? Cadê? Como que é o bagulho aqui? Só apertar aqui, ó. Menos? Lá vem. Lá vem, lá vem a verdade, mano. Ó, eu fui o amarelo para limpar o verde. Ah, tá. Foi não, velho? Mano, tem que fui ver, né, Paulinho? Foi bem pra caramba, ó, louco. Esses caras que brincam com airsoft, esses caras atiram a dele, velho. É nada, mano. Caramba, mano. Quero ver, Boquinha, vai. Ih, errou, hein, Boquinha. Vem, não me? Aí, pá. Aí, ó. Tô bravo. Ó, até que é bom, velho. Pegor. Pegor, pegor. Você pegou essa cor, hein. E você na guerra, já era. O Boquinha tá bravo, velho, eu acho. Tô meio nervoso. Será que você vai ter... Ah, aquele que vai ter também. Ó, agora, galera, o que eu vou fazer vai ser com essa daqui, ó. Uma 357. Vocês sabem que eu tenho uma dessa de airsoft. Mano, ela é muito forte, muito nervosa, tá ligado? E é isso, bora. Ó, vamos agora, galera, com 357. Vamos colocar a desmolição aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco. Você vai e tira, hein. Bastante. Mano, agora sim. Que está quente, hein? Que está quente, óculos e abafador. Bora lá, esse aqui é forte, hein, mano. Tá feio, louco, mano. Ó, que difícil, hein, mano. Ó, muito difícil. Conjolho de cano. Acabou. Mano. Maniciou. Passei vergonha, velho. Tenho certeza, mano. Mas eu, esse revólver é mais difícil. Mano, esse revólver é difícil, hein, mano. Tô no vermelho agora, né? Assim, se fosse um elefante... Se fosse um elefante, né, velho? Como não é... Ó, agora é o seguinte. Agora é o seguinte, ó. Você atirou de 5 metros. Eu vou aumentar o grau de dificuldade. Mas ele tem que ser agora uma 12, então, mano. Ó, não, é a mesma arma. Ó, vou te dar agora pra você atirar. Uma 40, agora. Uma 40, demorou. Vou deixar aqui, galera, ó. Tá curtindo, mano? Mano, é muito bom, velho. Atira com a 40, agora. Atira com a 45. A ponta 45? 45? Eu gosto de arma assim, mano. 45. Eu gosto esse revólver robustão, mas esse é pra quem tem estilo. É por nada, não, mas vem ver onde que o Elton acertou aqui. Mano. Ó. Ó, louco, velho. Ó, tem Elton. Até o C, pai? Ó, louco. Deixa eu ver essa arma aqui. Deixa que legal, mano. Aqui, gente, é muito lindo, mano. É chique, hein? Depois eu vou atirar com essa daí, vamos ver. Tá vendo? Tem no PUBG essa aí. Você tem? Tem no PUBG? Tem. Tem, só colocaram mira nela agora. É, como você não viu? Vai, pai, que depois eu quero filmar você também atirando, pai. Vou dar as aulas. Coloca mais cinco e pau. Vai, vai, vai. Lembrando, galera, que eu vou deixar o Instagram. Aqui, dois centros de tiro. Aqui, segue eles lá, mano. E pede pra eles. Vai na última foto deles lá e pede pra eles organizarem um campeonato pronto com essa dor de lenda. Tem como fazer um campeonato entre eu e meus amigos? O melhor atirador, um negócio assim. Eu vi que ali tem uma pista, ó. Uma pistinha ali de PSC. O cara que fizer a maior pontuação em menos tempo é o cara que ganha. Pô, o senhor, o cara tem que atirar mesmo rapidão correndo. A opção já existe, é só vocês virem. Então demorou. Vou fazer, Renata. Você aceita? Eu não me sonei, mas esse motivo já chegou. Vai, pai. Vai, pai, quero ver. Posição de guerra. Pistaquete. Pistaquete aí, pessoal. Vou até pegar fogo agora. Vai, pai. Cabeça. Opa, você que errou? Eita. Pelo peito. Olha. Acertou o cabelhato, loucinho. Pelo pela cabeça. Pelo na perna, vamos errar bem no bigolim. Cai aqui, cai aqui. Aê, aí sim, pai. Vamos ver, bem no bigolim. Vamos ver, bem no bigolim. Essa mesmo, mano. Ô, louco, pai. Ô, louco. Rapaz. Do bigolim. Acertou no bigolim ali, ó. Qual que tem agora pra nós? 45. Olha a diferença da 380 pra 45. Caramba, mano. Esse aqui é que eu atirei no... No primeiro, no verdinho. Rapaz, essa aqui... Nossa, mano. Parece uma... Uma azeitona. Tá, pega. Esse aqui, se acertar... Se acertar, bater e derrubar. Já, você é louco. Ó, galera. É muita diferença. Vocês não tem noção. Olha aqui. Então... 380 e 45. Caraca. É mais que 40, é... O negócio é ser louco. Mais que 40. Mais que 40. Caramba. Então, vamos... E sem falar que essa arma aqui, galera, ela é linda, mano. Essa aqui, né? É a 1.911. Nossa. Olha isso, mano. Muito linda, mano. Então, vamos... Vamos pro pau. Aproveita os gases. Ah, a gente vai conseguir, pô. Ah, aqui... É difícil ter a parte de cima, ela. Isso tá quente, hein? Viu, mano? No azulzinho agora? No azulzinho, mano. Já vai. Ó. Ó, tá lá dentro. Beleza. Então, vamos lá, hein, mano. É agora, hein. Ah, pega, minha. Chegou, dá um bate. Caiu, sim. Tá certinho. Respira. Ó. Um mais alto. É o seguinte. Aciona lento. Vem puxando o gatilho devagarinho, assim, ó. E deixa o tiro acontecer. Mano, mas ele é muito forte, mano. Mas vem assim, ó. E deixa o tiro acontecer. Não puxa. Tá descendo o cano, entendeu? Você tá no pecado, mano. Mais lentinho. Mais lentinho. É, eu vi que ela é um pouquinho de gatilho. Isso. Bem lentinho. Mantenha o punho firme e vai esmagando lentinho. Pega, vai lentinho. Chama, chama o bicho aqui, ó. Pode chamar? Ah, mas vai ser uma vergonha. Pô, esse aqui eu não dominei, não, mano. Pô, esse aqui eu não dominei, velho. Olha aqui, a 380 é muito mais fácil. Olha aqui. Onde o tamanho do buraco? Tá, eu quero um negócio, um barulho difícil. Eu quero uma 12, mano. 12, tá do jeito. Né, a patedora tem que ter habilidade. O quê? Tem que ter habilidade. Pegou a brada, hein? Vai aqui. Olha, rapaziada. Olha o tamanho das munição, mano. Eita. 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 É assim mesmo. Tá pra lá. 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 E vai empurrando. Tipo, eu, eu, como mesmo. Empurra até lá. Pode empurrar. Aí, ó. Nossa, mano, que bagulho difícil. Agora que pegou é da hora. Isso. Aqui, cabeça, DJ. Caraca, tá com certeza. Isso. Olha bem. Mano, esse aqui é um soco, hein? Pista quente, hein, mano? Pista quente. Agora vai, hein? Nossa, eu vou até ficar mais distante agora. Não, é, vira no meio. Então, cadê de fora, você vai me enloubrar aí. Nossa, eu tô com medo, mano. Vamos lá. Vai. Tá certo aqui, mano? Eu sei que vai dar um pouco aí. Troca pra frente. Troca pra frente. Troca pra frente. Aí, abre um pouco mais a frente. Ó, nossa senhora. Aí, perna lateral, assim. Eita, pega. Tá, pega, mano. Tá, pega. Olha o rosto que tá fazendo lá. Aí, pega. Nossa, mano. Vai mais. Vai mais. Acabou, velho. Acabou. Agora eu vou lançar pra vocês. Tem que ter habilidade, mano. Nossa senhora. Nossa senhora, velho. Ai, pode finalizar nosso treino, mano? Uma metralhadora? É, velho. Tem que ser TT40. Tem que ser TT40. Tem, velho de assalto. Ah, sozinho, hoje o Renata, ele não vai dormir à noite, não. Hã? Ele não vai dormir à noite. Por quê? Você curte, né? Acho legal, mano. Pra caramba. Paulinho, o que que é isso aí, mano? Essa aqui é uma CTT40, uma carabina. A carabina? É, 40... Carabina tática no calibre 40. Ó, aí sim. Um fuzil de assalto ou não? Quase um fuzil de assalto. Fuzil de assalto. Agora eu tô à vontade. É isso, ela é semi-automática. A gente não pode comprar o CAC, o clube de tiro. Não pode ter a automática. Só, só? É, semi-automática. Só semi. Bonito, hein, ó. Vista fria, arma na bancada, ninguém mexe. Ninguém mexe na arma. Fechou. É aqui mesmo? Isso, boa. Ah, moleque. Vista quente. Vista quente, meu irmão. Aí, moleque. O bagulho ia pegar fogo. Olha o verde, hein. Olha a garota, é isso aí, ó. Boa. Pode jogar na bolacha, que você não erra. Muito airsoft. Pode jogar nela, que você não erra. Ó, olha. Gostoso, cara, na bolacha, hein. Essa aqui é legal. Essa aqui é da hora. Essa eu acho que é quase impossível. Deixa eu ver. Deixa eu puxar uma boidinha. Você tirou na qual? Na verde? Hã? Na verdinha? Foi, foi na verde. Olha, tá virando na amarela. O banquinho atrapalhou o meu. Olha lá, ó. Furou tudo. Oi, Gui. Não, mas esses furinhos aí não contam, não. Esse não, esse é os da 12. Esse foi o seu. Foi, foi eu. Você não tem vergonha, não? Você vai pagar esse aqui, viu? Banda aí. E o Elton agora aqui de 12? Vamos ver. Pai, segura, pai. Segura aí, que o bagulho é louco. Pra frente. Só pra frente? Não, peraí, peraí. Não, é pra trás. Peraí, o que você quer fazer? Pra engatilhar pra trás, pai. Não, você volta. Mas já tá, pai, já tá. Vai, tira. Não expõe isso. Puxa bem no ombro. Vai, encosta pra frente. Ela já atira. Firma o cavalo. Isso aqui é o IT. Manolo, Manolo. Vai, velho. Aí, velho. É que você tirou a bala, velho. A bala caiu. Nossa. Boa, louco, velho. Boa, louco, mano. Segura, Elton, pra não cair. Errou. Vai, rodou. Nossa, velho. Dois. Aí, já. Coloca aí já, pai. Em cima, em cima. Tá com o leg. Chegou depois. Fechou ela ou? Treino. Mano, acho que pra trás. Aê. Aê. Viu? Essa é boa. A brande, né? Mano, então... Eu filmei um pouco do meu treino. Só faltou aquela outra arma, mas eu vou fazer o treino dois ainda. Vou voltar outro dia, vou tirar com arma diferente do que eu tirei hoje. Só foi pra conhecer o clube aqui de tiro. Pra dar uma treinada, né, mano? Foi muito tempo que eu não atiro, mano. Já foi uns dois anos. Muito bom. Da hora, legal. Deu de bola. Me senti bastante em casa, mano. Que bom. Tá sempre bem-vindo. Da hora, mano. Curti, mano. Valeu por ter apresentado, Paulinho. Top o clube. Ó, ó. Ó o dono ali, ó. Não, vem aqui. O dono chegou em mim. Tem uma medalha me esperando lá de um dos melhores atiradores aqui. Tem, não? Não, manda bem. Olha, Renan falou que... É normal todo... Vou dar uma medalha pra ele. Vou dar uma medalha. É normal todo o dono de stand de tiro ser mentiroso assim? Rapaz, mano, muito top o stand, galera. Vou deixar estragando eles aqui, ó. Segue eles lá. E, mano, que top, mano. Valeu, gente. Ó, Renan. Ó, vem aqui, Renan. Já vou falar direto com o dono aqui, então, irmão. Vai ter um campeonato, eu e meus amigos ali. Aqui naquela pichinha ali, ó. Fechou? Só que assim... Eu vou com a pistola e eles vão com 38. Beleza? Ué? Não, você não, Paulinho. Sai daí, ó. Seu viciado. O Paulinho... Vou falar nem nada. O Paulinho tá vivendo aqui, ó. A moto tá lá pra arrumar. O Paulinho também não pode. É mesmo. Por quê? Tá batilhando melhor aqui, ó. O Poquinha? É. Ah, sai daí, Poquinha. Então é isso, galera. Vou deixando esse vídeo aqui. Pô, viu, galera. Abaixa, 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 abaixa. Então é isso, galera. Vou deixando o vídeo aqui. Se você gostou, deixa o like. Tamo junto. Valeu, nois. Boa, boi. Galera, a gente tá no clube até agora, mano. Já é 10 horas da noite. Tá tendo um churrasquinho. E olha o que eu encontrei aqui, mano. E aí, tranquilo? Tá, pega. Você sabe pro canal? Sim. E esse OutTT aqui, mano? É seu? Oi. É do clube? Mano, olha esse OutTT S-Line, mano. Aí, ó. Vai aparecer lá no canal, pô. Acelera aí, para aí ver. Ó, boi da Terra. Oi. Oi, mano. Que da hora, mano. Acho que eu vou comprar um desse, gente. Olha que da hora, mano. Ih, é igualzinho ao OutTT, mano. Nossa, mesma coisa. Valeu, Fernandão, uma vez. Valeu. Falou. Que da hora. Vou trazer os caçobirinhos, né? Pra treinar aqui, galera. Vocês vai ver, mano.